Galera do Blog Nejo Na nossa série de entrevistas gravadas e agora gravadas novamente depois que eu perdi o HD A gente tá aqui falando com a dupla Eles estiveram lá na minha casa da outra vez, assim, quem acompanha nas redes sociais viram, viu lá as fotinhas e tudo mais Mas aí aconteceu tudo o que aconteceu, a gente tá regravando aquela entrevista até de lá pra cá, assim, foi pouco tempo Mas já aconteceu muita coisa boa com eles que vai acrescentar ainda mais no nosso bate-papo aqui Uma dupla que tá começando a despontar agora, assim, no cenário sertanejo como intérpretes Mas que já tem uma história, uma bagagem enorme como compositores Já são responsáveis, assim, por alguns grandes sucessos da música sertaneja aí recente Principalmente um deles, o Gabriel E a gente vai falar sobre essas composições e sobre essa nova fase da dupla Já, assim, com o trabalho como intérpretes já começando cada vez mais forte Tô aqui com o Gregory Gabriel Marcão E aí? Prazer estar aqui E aí? Bom ou não? Mais uma vez, né? Você achou foi... Eu tava falando que você achou foi bom gravar de novo Porque daquela entrevista pra cá, o tanto de coisa que já aconteceu, né? Pois é, o mercado é muito rápido, né? Mas, assim, eu acho que a gente regravar, né? Deu tempo de sair muita música aí E a gente vai poder fazer pro pessoal E na época eu não tinha nem saído Algumas estavam começando a ser possíveis músicas de trabalho E acabaram se tornando, né? Se concretizando Então, foi... Achei até legal, assim, né? Eu só fiquei triste pelas outras entrevistas, né? Que você perdeu Não, mas isso como... Pela nossa, não Já tá tudo remarcada É só gravar de novo Já saí da depressão pós-perda do HD, tá bom Fiquei um mês ruim, mas tá bom Mas eu te falei que ia valer a pena, né? A gente ganhou um presente bacana, né? É, a gente gravou uma aí que já foi pro ar aí Do Zezé de Camargo Luciano também É, essa entrevista... Foi foda aí Vamos começar, então, falando assim O Greg também já começou caladinho É o mais calado De lei, né? É só canto Mas... Bom, mas... Então, vamos começar já falando, assim Da dupla, assim Da história da dupla Antes de começar a falar das suas composições, assim E as do Greg também Mas começar a falar da história da dupla Como se formou Até chegar a esse momento que vocês estão vivendo hoje, assim A gente começou... Desde pequenos A gente já cantava nas festas de família E aonde tinha um aniversário, uma festinha Vocês são primos, né? É, a gente... As nossas mães são irmãs, né? Por parte de mãe, que a gente é primo E aí nessas festinhas de família A gente acabava cantando várias músicas Não só sertanejo, né? Sempre cantava junto Fazia um pagodinho Fazia um pop rock Mas o sertanejo sempre foi a nossa raiz Mas nunca pensamos em ter dupla, né? Quando éramos pequenos E aí eu comecei a compor E falei... Eu tava trabalhando no banco Com uma pressão muito grande Falei... Cara, eu gosto de música Eu quero isso pra mim E aí eu falei... Pai, eu acho que eu sei compor Eu tenho algumas músicas aqui Me leva lá no nosso primo Que é produtor Que é o Giovanni Fernandes Um dos grandes produtores também Da história do sertanejo Produziu na época o Nashville João Neto Frederico Marques Fernando E aí a gente foi lá Pra eu mostrar as minhas composições E saber, né? Ter uma opinião profissional Que era o único profissional Que eu conhecia E aí... Ele gostou pra caramba Perguntou se eu cantava Se eu era solo Eu falei... Não, eu gosto de segunda voz Primeiro é meu primo Que faz lá nas festinhas Ele falou... Ah, traz ele lá pra gente... Não tinha dupla profissionalmente formada Não, a gente gostava de cantar junto Sempre gostou Mas a gente não tinha pretensão ainda Engraçado que na família nossa Ninguém canta Não existe nenhum músico na família Nem músico, nem cantor Não, e assim... E nós dois sempre adoramos músicas Só nós dois A gente sempre foi muito, assim... É até engraçado pensar, né? Sempre no subconsciente, assim, foi muito ligado A gente... Nós dois sempre foi muito ligado com isso Nessa questão de música Os dois... Cada um do seu lado Né? Assim... O Gregory ainda morava em Goiânia E já gostava de música E eu lá em Anápolis Eu já gostava também E depois o Gregory mudou pra lá Tem quantos anos? Pra Anápolis? Ah... Uns 15 anos 15 anos, né? Mas assim... Você já tinha o quê? Oito... Nove anos? Ah, já, já Mais ou menos nove anos Então, assim... Até os nove Ele já tinha as influências dele E eu as minhas Sem a gente... Mas assim... Isso se juntou E aí, resumindo Mostrei as músicas E depois levei o Gregory lá E ele virou pro meu pai Pro meu tio Falou, ó... Vocês quiserem investir Eu acho que é um bom produto E até a gente ouviu a palavra produto Pela primeira vez Achei isso um pouco estranho Soou estranho Hoje é normal Mas hoje é normal Depois que você entra no mercado Eu falo pelo blog Da hora que eu escrevo num texto qualquer lá O produto O que tem de comentário Nossa, como que se chama Duas pessoas de produto Uma pessoa de produto Gente, essa é a linguagem do mercado Exatamente E a gente vai começando A se acostumar com isso Até... Acho que pros ouvintes Da música É um pouco mais difícil A gente que tá no mercado Já é estranho No começo E a gente estranhou Mas ele falou Se vocês quiserem investir E ganhar dinheiro Tá na hora Porque os meninos Isso há cinco anos atrás Eu tava com 23 O Gregory também novo Mas assim... Tá na hora Porque a carreira Não é... Não é... Grava num dia E estoura no outro Existe uma carreira Então você já tem que começar Porque senão fica muito tarde E aí a gente gravou Nosso primeiro CD ali Com todas as composições minhas Era um CD de 15 faixas E a gente não tinha noção Do que era o mercado Do que era você fazer Um negócio voltado pro mercado A gente fez músicas Que a gente gostava de cantar junto Composições minhas E ali nasceu a dupla Nasceu já a dupla Com um projeto De gravar um CD A gente nem esperava E eu já saí do banco E falei Eu quero é isso pra mim A gente já comprou um som E foi fazer os barzinhos E sempre ressaltar que meu pai E o pai do Gabriel Fez um esforço tremendo Pra gente estar gravando Esse primeiro CD Meu tio tem uma autoescola Lá em Anápolis É, meu pai é dono de autoescola O pessoal aí que é Roda 13 Marquinhos autoescola Lá na autoescola Lá em Anápolis Autoescola Anápolis Pô fala que em Goiás É mais fácil tirar carteira Seu pai acha bom Quando eles falem Rapaz O negócio que antigamente Era mais fácil É, hoje é bom A gente é de catalão Principalmente O que o povo fala Aí meu tio inclusive Vendeu um carro Pra gente estar gravando Esse primeiro CD Meu pai teve que vender Uma daquelas faixinhas amarelas Lá Porque não tinha verba Não tinha grana E aí acabou vendendo E meu pai fez um investimento Também que ele estava Tinha ganhado a bonificação Uns oito anos Que estava travada Aquela bonificação Que vai desafogar o mês Aí ele vai lá Pegou e falou assim O ano, né Pegou e falou assim Que a gente gravou 15 faixas Então era um valor Que já era um produtor renomado Então já era De certa forma Um valor mais caro também Era um valor Que a gente nem esperava Que seria Investido na gente Então de início Nossos pais já apostaram alto E sonharam Sonham com a gente O tempo inteiro Então ali naquele começo Só tinha músicas minhas E a partir dali Eu já tive um contato Com o Eduardo Mello Que já tinha acabado De gravar O Nashville ali Acho que já tinha saído Há pouco tempo Mas eu já estava ali No meio, né Mas você compõe desde quando? Você compõe mais que o Gregor Tem mais músicas já Rodando aí Que o Gregor E o Gregor também compõe Mas assim O seu nome já está mais forte Como compositor O Gabriel Agra Para quem não sabe o Gabriel É o Gabriel Agra Só para vocês saberem É o Agra, né? E desde quando você já compõe Começou como isso na sua vida? Ah, com certeza é relacionamento A dupla veio por conta A dupla começou a acontecer Por conta das composições Principalmente, né? Claro A dupla, sim A gente já era uma dupla Mas sem pretensão profissional Acho que a composição Ela levou a gente Para esse patamar De buscar algo mais sério E eu comecei Porque eu terminei Um relacionamento muito longo E aí eu comecei a escrever Você tinha em que idade mais ou menos? São uns 20 anos mais ou menos Então você começou até tarde Assim, entre aspas É, eu não tinha Assim, eu gostava A gente tem nomes aí Que começam com Marília, por exemplo Com 12 12 anos Mateuzinho com 16, 17 E são grandes fenômenos, né? Mateus, Marília Aí quando o cara Já começa depois dos 20 A gente é até estranho, né? É, eu comecei Entre aspas e velho Assim, e engraçado Que foi, na verdade Porque o Gregor Um dia me mostrou Uma música Que eu tinha feito Eu que fiz E começou a cantar Eu achei aquilo legal Falei, ah, vou escrever também Aí quando eu estava Na fossa então, meu amigo Aí começou a sair E eu nunca imaginei Que eu ia, né? Assim, caramba O cara que está no meio Veio elogiar E falar assim Bicho, como que você Compôs essa música? Falei, não Eu fui Fiz ali um começo Um meio e um fim E sempre crescendo A melodia e tal E comecei a explicar Para ele Ele falou Cara, isso aí Não é só explicar Isso aí Você tem que ter um dom Para fazer E eu passei a acreditar Que eu tinha esse dom E comecei a trabalhar isso Então assim Comecei a melhorar Mostrar algumas músicas Aí surgiu a oportunidade De mostrar para o Eduardo Mello Ele gostou de uma música Do nosso CD Na época Piripá Que até entrou no DVD dele E aí O João Lucas e Marcelo Também gostou de uma Que entrou no DVD Que chamava Ioiô E eu conheci o Guilherme Bicalho Que me apresentou O Marques e Fernando Que foi aonde Eu comecei Uma amizade ali Com a Workshow Que foi a hora Que a gente Mais cresceu Na música Eu acho que é o período Que a gente mais cresceu Profissionalmente falando Em relação Em relação a composição Então Antes da continuidade Assim Só para a gente Não pular assuntos Faz uma das músicas Da dupla do CD Primeiro Do CD Vamos fazer o flashback Que já tocou Nas rádios Vamos aí O coração quer parar de bater No desespero O jeito é beber Ai amor Ai amor Fico olhando Fico olhando pro meu celular Mesmo sabendo Que não vai tocar Ai amor Ai amor Se você quiser Um flashback Nessa madrugada Em 10 segundos Estou na sua casa Se você quiser Vai ter repleto Os melhores momentos E dessa vez Ninguém fica sabendo Que eu vou Amor 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 Que eu vou Amor Flashback Massa Esse CD novo Já é o segundo É o segundo Ou terceiro Terceiro O segundo a gente fez Com o Thieres Em Goiânia mesmo A gente fez com o Giovanni Depois a gente conheceu Guilherme Bicalho Aí a gente foi apresentar A Marcos Fernando Enquanto as composições rolavam A gente gravou Um CD com o Thieres Começou uma parceria Com o investidor E depois a gente O cara não era do meio E aí ele ficou Com receio E a gente também Falou Vamos Vamos abortar a missão Por enquanto Mas assim As composições Começando a acontecer Eu sei de Não de um Mas de vários exemplos Por exemplo assim Hoje principalmente Está acontecendo muito Compositores Que às vezes Começam a se destacar Como compositores E lançam seus trabalhos Você não Você sempre Desde o começo O cara às vezes Espera a música acontecer As composições acontecerem Para lançar um trabalho próprio Vocês trabalham Já desde o começo Lançando seus discos Exatamente Independente das suas composições Às vezes acontecerem Mais rápido Vocês não esperaram Acontecer as composições Para lançar Muita gente Porque muita gente Falava O cara O cara se deu bem Na composição E resolveu ser dupla O nosso foi o contrário A gente queria ser dupla A gente escutava Outras músicas Mas na época Ninguém ia passar Para uma dupla nova Hoje Conseguir música Da galera top É muito difícil Então A gente teve que se virar O repertório Do nosso CD Foi nosso Então assim Não foi o compositor Que virou o cantor A gente queria ser dupla Porque a gente escutou Você compõe bem A dupla é legal Então vamos arriscar E a gente quis ser dupla E acabou usando Essas composições Para isso E eu sempre pensei Cada artista Tem o seu Tem o seu Mérito Eu não acho que Eu acho que nenhum artista Que faz sucesso Não merece o sucesso Cada um tem o seu O seu O seu A sua trajetória E eu acreditei Que a trajetória nossa Seria Muito voltada Para a composição Já que era Algo elogiado E a gente nunca tinha Feito aula De composição E aquele negócio Assim De Às vezes O compositor Que também é Artista Tende Segurar Por exemplo Aquela coisa de Será que eu seguro Para mim Talvez essa é a música Da minha carreira Ou eu passo para frente Isso já acontecia Quando o cara Eu já vi compositor Que às vezes nem gravou O primeiro disco Ou o segundo Ainda está com a carreira Começando ainda Que às vezes deixa De passar a música Para segurar Acreditando naquela música Independente de ter investidor Ou não Você já tinha essa consciência De às vezes no começo Quando a dupla ainda Não tinha uma força Saber que Não adianta eu ficar Com essa música Para a gente Se não vai acontecer Com a gente Sendo que pode acontecer Com o outro Você teve isso ou não Você sempre fez questão Vocês sempre fizeram a questão De segurar aquelas Que vocês acreditavam mais Isso rola todo dia Marcão Eu tenho certeza Que todo compositor Que também é artista Que também é artista Rola todo dia Porque você faz uma música Ali É muito difícil Você falar Isso aqui Eu tenho certeza absoluta Que é sucesso Muitas vezes Eu já vi muitas músicas Estourarem Simplesmente porque A pessoa acreditou Às vezes o cara O próprio artista Estava inseguro Em relação à música E a música acabou estourando Mas por causa de um trabalho Bem feito E depois passou a acreditar E assim A música Ela tem esse poder De se transformar Uma música Que a gente cantou Na entrevista Há um mês Mais ou menos Um mês atrás Era uma coisa Hoje Ela é outra Por ser tecido De trabalho E já está tocando No Brasil inteiro Que são músicas Até que a gente Vai cantar aqui Então assim Ela A música transforma Muito rápido Um dia você mostra A música Ninguém conhece Todo mundo olha assim Ah legal Gostei E as vezes você passar Assim Vocês passarem músicas Que talvez Ah essa não vai ser a nossa Talvez não aconteça Aí você passa pro cara E de repente explode Não Poderia ter sido a nossa Você pensa isso também Com certeza Já aconteceu Assim A gente tem até exemplos Pra dar assim Mas São músicas Que a gente sabe Que é boa Que a gente aposta Mas Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui de uma música Que eu sou apaixonado E o Gregory também Na nossa voz Ficou muito legal Que é a 10% Da Mari Maraíza A gente tinha acabado De meio que Desfazer o trato Com o empresário E No segundo CD E A gente estava sem grana Pra investir Né Assim Estava num momento Que Poxa O que vai ser Da dupla Agora Pra que rumo Que a gente vai E aí as meninas Chegaram Gabriel Precisa de uma música Pra cima E não sei o que E tal Falei Bicho Eu tenho a música E eu mostrei Pra Maraíza Até fui brincando Com ela Porque ela De primeira Ela não Escutou a música Assim Ela não Entendeu Aí eu fui Mostrei uma Mostrei duas Mostrei três Mostrei ela Com a Mayara E a Mayara Aí eu falei Grava a música Na voz de vocês E ela É a melhor Eu tava meio que Meio que assim Parecendo que eu queria Forçar a música Mas eu já sabia Do potencial Né E aí eu falei Grava na voz de vocês Só pra vocês sentirem A música Aí quando elas botaram Na voz delas Já que você citou Ela faz ela Na voz de vocês Pra gente ver Aquele dia eu peguei Pra vocês meio no público Pra fazer lá em casa Tô escorado na mesa Confesso que eu quase Caí da cadeira Esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero E aumentou o volume Da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado Ouvindo um modão A terceira música Nem acabou E eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Seria engano Seria engano Acho ou troca o DVD Que essa moda Me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito Você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Caço ou troco o DVD Que essa moda Me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito Você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E você me arrebita E o coração não aguenta E os 10% aumenta E os 10% aumenta Explode nessa Eu falo Gregor Aprende S, 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 S E eu falo Bicho Que estande música É verdade Não, é que essa música Desde que eu ouvi ela Primeiro eu falei Nossa, o cara Pra cantar essa A respiração tem que ser É, mas vai encaixando Igual Presta um pouco Também eu tinha dificuldade Tremenda hoje É, é assim Porque é uma música Difícil realmente de cantar Vai pegando os macetes Vai pegando o macete Onde respira Onde Mas quando a gente fez A ideia era essa De ter uma continuidade Porque na hora do show Tem que ser pressão O tempo inteiro E as meninas quase não cantam Ela é música Ela é ao mesmo tempo Pra cima e de cor É, só a Mayara e a Maraíza Cantam muito mal Elas não dão conta Não, tô brincando Pô, a gente é fã das meninas Eu sou fã das meninas Cantam demais Você citou a Presta um pouco E você falou do começo Assim, da parceria Com a Workshow Assim, com os artistas Da Workshow Já conta dessa fase Também, assim Que vocês pegaram ainda Na época que o João Neto Federico Tava lá ainda Então foram dois Ou três discos Do João Neto Federico Que tinha muitas músicas De vocês, né? Sim Como é que era assim? Como é que foi Essa fase, esse início Assim, da parceria Com a Work lá? Então, a gente conheceu O Marques e o Fernando E aí eles gravaram Várias músicas minhas Eu acho que umas Quatro ou cinco músicas Na época E aí o Marques Fernandes Tinha gravado A Clichê E a Clichê O João Neto Também gostou E na época Eu não sei o que A Clichê já é sua Mas ela tinha sido gravada Primeiro pelo Marques Fernandes O que que acontece? Eu cheguei lá Mostrei várias músicas Eles gravaram Umas três, quatro músicas Minhas E o Marques falou Gabriel, eu preciso De uma romântica Eu falei Ah, eu fiz uma aqui Pra minha namorada Só que ela é muito pop Cara E eu Eu não gostava Eu nem vou te mostrar Aí, bicho A hora que eu falei isso Aí ele falou Tá, agora eu quero Que você mostre Já que você não E aí eu fui Mostrei pro Marques Aí ele escutou Cara, essa música Tem sentimento demais Eu quero gravar Eu falei Ai, pra mim Eu não fiz a música Pra vender Nem pra passar Pra mim Eu tô achando lindo E aí eles gravaram Ficou bacana Até a produção E tal Ficou legal Só que na época O foco do trabalho Era o João Neto Assim, eu não sei Era questão de escritório mesmo E aí o João Neto Eu mostrei a música Pro João Neto E pro Fred E eles gostaram muito E aí eles falaram Gabriel, o Jorge vai participar Do nosso CD E a gente tá mostrando Algumas músicas Eu vou mostrar pro Jorge Falei Bicho A música tá parada Eles gravaram Não soltaram Se o Jorge for gravar E participar Eu tenho certeza Que o Marques Vai entender Vai liberar na hora E foi o que aconteceu O Jorge gostou muito Da música Quis gravar E o Marques Foi excepcional Foi sensacional Foi um parceiro Falou Não, Gabriel Pode passar Eu sei o quanto é importante João Neto Frederico E Jorge Matheus Ia ser de trabalho E aí foi a primeira música Que abriu as portas Essa foi a primeira música A que eu devo O nome Gabriel Agra No meio dos compositores E do meio Mas falando de 10% Eu queria te mandar um abraço Pro Danilo Indávila Danilo Indávila Eu também Aquele abraço Prodígio É, esse moleque aí Eu aposto Vai, vai Fazem tá clichê Refrãozinho Você é o primeiro pensamento Do meu dia Se eu não te vejo Quase morro de agonia Sou dependente desse amor Seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai O meu sonho é você Se eu te amo Já tá virando um clichê Mas eu tô repetindo Pra você saber Que eu adoro amar você Tá, e na hora que começou assim Que a clichê despontou Aí começou a procura da galera, né? E assim E paralelamente você ainda A dupla ainda Você tava na época do segundo CD ainda, né? Sim Não, foi antes do segundo CD Aí a gente fez o primeiro CD O CD não ficou comercial, né? Porque eu não tinha composições Voltadas pro mercado Mas foi esse CD Que ajudou a gente A começar a mostrar as músicas, né? E aí veio a work show A gente ficou um tempo parado Em relação à dupla Foi o tempo que a gente Mais ficou parado com a dupla Porque eu comecei a me voltar Mais pra composição Eu enxerguei que A importância disso Que as composições Elas iam abrir porta Pra dupla futuramente E que eu ia ter um know-how De mercado De tudo, né? Em relação a artista, empresário Divulgação e tudo Ali dentro Da work show E com os meninos Que eu ia ter esse know-how Pra depois Usar dentro da dupla E foi exatamente isso Que a gente fez, né? Mas foram acontecendo Várias parcerias Lá dentro da work show Conheci a Marília Mendonça Juliano Tchula Conheci o Léo Da dupla Vitor e Léo Porque o Tchula Foi pra Uberlândia E acabou me levando Até agradecer o Tchula Que é um cara assim Pra minha carreira Como compositor E pra nossa carreira O Tchula e a Marília São muito importantes São compositores Que o mercado Dispensa e comentários E que são muito importantes E que eu tenho Uma gratidão muito grande Porque dessa parceria Com o Léo Também surgiram Quatro músicos Pois é Essa história que é engraçada Do Vitor e Léo Porque Vitor e Léo Sempre foram aquela fama De arredir De não se misturar, né? Aí você pegou Esse CD que entrou Essas músicas suas Foi bem numa fase Onde parece que o Léo Começou a tomar mais A frente da dupla E tudo mais Aí começou a entrar Músicas de outros Compositores, né? É isso aí E você poder falar Que não é todo mundo Que fala Ah, tem uma música Com o Vitor e Léo Que antes era só As do Vitor No máximo Uma da Paula Fernandes Aqui, uma ali E assim Eu meio que participei Eu meio que participei Disso Não é querendo Ah, o cara Tá tentando se promover Em cima Mas aconteceu Um fato muitíssimo Interessante Porque o Léo Na nossa conversa A gente conversou Ele tava falando Gabriel A gente tá Começando a mudar E a partir de agora Eu vou escolher Uma parte do repertório E o Vitor a outra E aí Eu e o Tula Fomos lá pra mostrar a música A gente não foi pra compor E aí Baseado nisso A gente vai Vai dividir o repertório E cada um vai escolher E tal Mas a música Que o Vitor escolher Se eu não aprová-la Cai E o contrário também Então ele tava Ele disse isso pra gente Então assim Aí Eu vi essa abertura E aí eu perguntei pro Léo Falei Pô, Léo Por que só o Vitor tem música? Ah, Gabriel Eu até escrevo Mas não toco E tal Eu e o Vitor A gente Eu gosto de uma coisa O Vitor gosta de outra Então a gente quase não compõe junto E a gente já tentou algumas vezes Mas Falei Me mostra alguma coisa aí E aí ele foi Me contou uma história Que é a história da Viva por mim Contou pra mim Pro Tula e pro Jander Que é o sanfoneiro que tava lá E contou a história Dessa música Né E aí surgiu a parceria ali Porque a gente Eu falei Poxa Ô Léo Essa letra é tão forte Eu arrepiei na hora Porque ele contou a história Que ele tinha sonhado Que tinha morrido E a esposa dele Tava sofrendo muito E no sonho Ele falava assim Calma Vai ficar tudo bem Viva por mim E é o nome da música E é o nome da música Virou o nome da música Eu achei a história muito forte Falei Vamos fazer essa Vamos fazer E eu vi ali Falei Caramba Se isso acontecer Vai ser extraordinário E não deu outra É praticamente a primeira Composição do Léo Com a gente Com o Tula Com o Jander Comigo Então Ele fez essa música Ficou muito forte A gente fez ali na beira Ali no piano O Jander tocando O sanfoneiro tocando O piano E a gente fez a música E dali Surgiu uma parceria Incrível Que foi quando a gente fez A Tudo Com Você Que foi tema De novela Da Alto Astral Fizemos a Amor.com Por WhatsApp Ele me mandou Um pedaço da letra Eu fiz a melodia E tal E arrumei um pouco Da letra E fizemos A Guerreiro Com a Nisse Com o Tula E foi o tema Do Brasileirão Que se gravou Com o Jorge Matheus E ali Essa parceria Me deu ainda mais Fôlego Assim né Porque o compositor Quando faz uma música De trabalho Ele logo quer Buscar outra Faz um pedaço De algumas dessas Que você fez pra ele Eu gosto muito De fazer A Tudo Com Você Só o amor Faz voar Meu amor Levo pra te amar Só o amor Faz voar Meu amor Vivo pra te amar Engraçado que Quando eu via O Vitor e Léo Ganhando os prêmios Lá do Faustão Na TV Eu sempre quis contar Essa história Numa entrevista E eu olhava lá Nos melhores do ano Eles ganharam Alguns anos seguidos Um desses anos Sentado em casa Com meu pai Com minha mãe Com meus irmãos Eu falei Um dia esses caras Vão gravar Eu tava começando No começo ali Das composições Um dia esses caras Vão gravar a música minha E vão me elogiar Vão elogiar meu trabalho Mas assim Sem saber o poder Que existe na palavra E assim A gente tem que acreditar No que a gente No que a gente diz Nas palavras que a gente solta Que pode acontecer Legal Então o que você tem Da dupla aqui O novo Sertanejo Contemporâneo Assim Esse CD veio quando Na vida de vocês Só pra gente Antes de voltar As composições Porque aí já entrou Mais ou menos Na fase mais recente A gente vai falar Então o paralelo Fala desse CD Um pouco pra gente Quando começou Depois do Vitor e Léo Rolou o DVD Do João Neto Frederico E nesse DVD Do João Neto Frederico A gente participou Na música Presta o Pouco Nesse DVD A gente tem 11 composições Sendo que Eu acredito que são Seis músicas de trabalho Daquele CD E aí essas músicas de trabalho Foram chamando a atenção Foi aí A gente começou A gravar o segundo CD Com o Thieres Que é um produtor Sensacional Um abraço Um abraço pra ele É um grande parceiro nosso Até hoje E a gente gravou O CD lá Com esse investidor Que acabou Não dando certo Mas é um cara Que ajuda e torce Por nós até hoje Só que ele não tinha Experiência do mercado A gente também Não sabia totalmente Como cuidar do negócio Porque não é fácil E aí acabou Não dando certo E aí Foi Passou mais um tempo O DVD do João Neto Frederico Saiu A gente Meio que E agora A gente tá com oportunidade A pressa e pouco Saiu com participação Saímos em todos os DVDs Saímos na internet O clipe deles Do DVD Tá bombando Não sei o que E a gente ficou preocupado Mas Acabou Não acontecendo nada E aí um dia Meu sogro Ligou Pro João E pro Marcinho João Rossini E pro Marcinho O Júnior Do Bruno Marrone Tava com eles lá E acabou rolando A conversa Do Marcinho E do João Que o João Rossini Que foi Durante muito tempo Mais de oito anos Presidente da Warner E o Marcinho Que trabalhou na Abril Trabalhou com Vários artistas Bruno Marrone Marques Bellucci Trio Bravana E aí os dois juntaram Falaram Vamos montar um escritório Vamos promover um artista Vamos E tal Mas quem? E aí foi a hora Que meu sogro Conversou com os dois Exatamente no mesmo dia Que eles conversaram isso Meu sogro Conversou com eles E eles falaram E vocês não tem uma dupla Aí no Goiás não? Que eles estavam em São Paulo Falou Tenho Tá aqui comigo Tem várias composições Então terça-feira A gente tá aí Chegamos Isso há seis meses atrás Em menos de um mês A gente já tava Com um contrato assinado Quando eles viram A quantidade de composições A dupla A oportunidade Que eles teriam E a gente também Enxergou neles A oportunidade De, pô Os caras Com total experiência No mercado E em menos de um mês A gente já tava Com um contrato assinado Show marcado Show de lançamento No Villa Country Marcado Isso assustou a gente E um CD Pra fazer Em 30, 40 dias Só que bem acompanhado Só que bem acompanhado Por um pelo outro Já que você sempre compôs Com a dupla Sempre na sua vida Então essa coisa De ser compositor Mas ter a dupla Você sempre teve O repertório Praticamente pronto Assim, esse aqui Vai ser o repertório Meu disco Aí as vezes vai cair Numa ou outra Sempre foi reciclando Vai cair numa ou outra Mas assim Porque as vezes Fulano quer Nossa, essa aqui Fulano quer Então os vales Aí já vai Encaixa a outra É, eu acho assim O principal problema De ser compositor E artista É que você Acaba gerando Alguns desconfortos Do Gabriel Artista Com o compositor Que as vezes O cara não quer Passar pra uma dupla Que tá começando Ou Ou Ah, essa música Tinha Possibilidade De entrar com fulano Cara, e aí Ah, não Nessa aqui Eu vou ser parceiro Né Então assim Claro Todos os compositores Que a gente gravou A música Né Todos que a gente já falou E outros É Hugo Delvec O Danilo Dávila Marília Mendonça Juliano Tchula Ramon Campelo Edson Garcia Marcia Araújo Todos esses compositores Foram Gustavo Marques Foram muito parceiros Nosso Né Maiara também Maraíza Então assim A gente não tem do que reclamar Mas acaba Isso é uma dificuldade Pro compositor e artista Né Porque ele fica nesse Quando acompanha com parceiros Né Porque aí o João Neto Frederico pedia Pediu uma música pra mim E aí Eu gravo Ou eu passo Né E isso aconteceu Algumas vezes Algumas várias vezes Não só com o João Neto Mas com outros artistas Então É a hora que Que começa a gerar um E aí Vou continuar compondo Com o Gabriel Agora ele vai Vai pegar as músicas todas E vai Propor dentro da dupla Vai continuar passando E na verdade Assim Nunca aconteceu isso Né A gente sempre Continuou Escolhendo algumas pra gente Passando outras Porque não adianta A gente querer gravar tudo Porque acha boa E deixar os outros Compostores Até porque o CD tem lá 14, 15 músicas Tipo assim Exatamente Você faz vamos supor 50 num ano Você não vai gravar 50 Poxa Marcão Chegou um ano No ano que eu entrei Com 11 músicas Lá no repertório Do João Neto Que foi Acredito que 2014 Eu cheguei a fazer Mais de 100 músicas Então é muita coisa Eu tava trabalhando muito Eu tava assim Eu esqueci totalmente A dupla O foco da dupla E fui compor Porque eu sabia Que aquilo ia render Bons frutos Né E foi realmente O que aconteceu Então aproveitar assim Antes da gente falar Cantar algumas do CD Dessas 11 que foram Do João Neto Federico Canta uns pedacinhos De algumas aí Do DVD de Vitória Depois da Crime Da Clichê Foi a Crime Perfeito Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um bobo Mesmo sabendo Que vai me roubar De novo De novo Só assim Eu te vejo Outra vez Ele fica caladinho Pra conversar Mas nós cantamos A Bragoela Essa que é a composição minha Da Marília e do Tchula Que foi uma composição Importantíssima Pro João Neto Federico Não vai mudar Depois ela veio Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Aí depois Daí ele não vai mudar Veio Última Dose Eu tô aqui Bebendo de você A noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego Te solto Te largo Mas volto Mais uma dose Do seu corpo No meu copo E essa Ele não vai mudar Marília e do Tchula E o Hugo Delvecchio Comigo E eu tenho a preocupação De falar aos compositores Porque Eu vejo essa responsabilidade E ele fica assistindo Programa dos outros Os caras que não falam Eu fico grilado Eu fico grilado Esses dias um artista Foi no Jô lá E tomou uma Que eu achei bom Você sabe qual Mas é legal isso Porque o cara tem que reconhecer Eu acho que é importante isso Parceiro Eu sempre tenho que reconhecer O que um tá fazendo pelo outro E a gente é muito grato Então O Hugo Delvecchio Marília e o Tchula É a última dose A gente fez na Chácara do Júlio Um dos nossos empresários Com a Marília Então assim É importante isso É um fazendo parte ali da vida Construindo a vida do outro Tanto a importância Do artista pro compositor Quanto o contrário Não é só Não é só o artista Que é importante O compositor também E é presto pouco Como é? Vocês participaram no DVD Exatamente Aí essa rola Aquela Mas você tá de música Tem que colocar Essa na verdade A gente não queria passar A gente não queria passar De jeito nenhum Assim A gente ia trabalhar a música Mas ao mesmo tempo Rolou aquele impasse Com o investidor E aí Os meninos Me pediram a música E eu falei Não Vamos fazer o seguinte Eu já tenho aí Dez músicas no repertório A gente participa No DVD Eles convidaram a gente Pra participar Em qualquer música Só que A presto pouco Eles na verdade Eles queriam sair com ela Então assim Aí rolou aquele negócio Não sei se eu passo Não sei Vamos fazer o seguinte Vai ficar bom pros dois A gente participa nela Que é a música Que a gente aposta também E vocês gravam Aí ficou esse acordo Legal Faz um pedacinho dela aí Amar eu amo muito Prestar que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Prestar que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chama enoide novo Tô solteiro Quero namorar Namorando Quero tá solteiro Se é pra mal Sair com os parceiros Eu escolho Quem chama primeiro E aí a gente gravou Essa música Foi muito bom Pros meninos agora Aí eles Um ano depois Eles trabalharam a música Sem a nossa participação Por colocar em rádio Gravaram o clipe também A gente entende isso É normal Do mercado E aí depois dela Veio Claro que eu tô É claro que eu tô Quer saber se eu tô bebendo É claro que eu tô Quer saber se eu tô na pá É claro que eu tô Quer saber se eu tô com o outro É claro que eu tô Não tô te atendendo Porque eu tô fazendo amor Minha do Gregor e do Hugo Delvecchio E a prazo pouco Minha da Marília e do Tchula Foi essa história E aí Foi assim A gente fez parte disso Fazer parte disso Foi importante pra dupla E aí foi quando a gente Conheceu os empresários Já nesse momento de Poxa Vitor e Léo João Neto Frederico Henrique Juliano Ah no comecinho também Ali da parceria com a Workshow O Henrique Juliano Tava começando o trabalho A gente viu ali Vem novinha ser lançado Viu a Não tô valendo nada Voz violão Sem ter sido gravado ainda E aí a gente passou A Segundas Intenções Que foi uma música importante Ali pro repertório Pra aquele repertório Que tinha Tá namorando e me querendo Você para a namora Será que eu posso confiar Nas suas reações Ou tem Segundas Intenções Legal E aí foi importante Participar desse Começo ali Do Henrique Juliano Que hoje Sem dúvida Um artista Tá ali No topo ali Dos artistas mais Em relação a cachê Repertório Qualidade De produto Em si Então assim A gente fica muito feliz De ter participado disso Como compositor E aí chegou a nossa hora Que a gente acredita muito Como cantores Como intérpretes Da nossa própria música De outras músicas E eu acredito Na voz desse gordinho aqui Eu gosto pra caramba O legal desse CD Que trouxe uma galera De São Paulo Apesar de vocês serem Assim Aqui Situados aqui Em Anápolis Goiânia Estar com a turma Estar com a turma daqui Essa experiência Dessa galera de São Paulo Trouxe esses nomes Assim Que tem uma história O Maluli Por exemplo Que é um cara Que tem 40 anos Eu acho De história Fez Ajudou a fazer O sucesso De Edson Hudson Num sertanejo Edson Hudson Bruno Marrone Paula Fernandes Roberta Miranda Sim E fora do sertanejo RPM Entre outros nomes Como é que é Assim Sair dessa zona De conforto Aqui de Goiânia Que o pessoal daqui Tem esse negócio De bairrismo De querer ficar por aqui Assim Galera do Goiás Ah vou ficar com a galera De lá Não Já saiu disso Pra trabalhar Com esses nomes Consagrados Assim Um cara consagrado Como o Maluli Como que foi isso O Maluli Foi assim O Maluli E o Caxote Também Que fez o Maestro Caxote Que é gente boa também O Maluli Foi um presente Pra gente Quando o João Rossini E o Marcinho Falaram do Maluli A gente falou Poxa vida O cara tem uma história Gigantesca Assim A gente já sabia Que o nosso projeto Ia ficar diferente Porque os produtores Do mercado Que estão respirando O mercado Estão numa pegada E a gente ia ter Que Ia fazer algo Diferente Pra somar Então assim Foi muito legal Trabalhar Apesar do pouco tempo Que a gente teve Pra fazer tudo Foi muito top Trabalhar com um cara Que tem uma experiência Gigantesca Que tem a bagagem Que ele tem E Principalmente Escutar elogios Sabe Não pro nosso ego Pra massagear o ego Não Mas pra gente Ter mais confiança Quanto a intérprete Mesmo Porque o Malu Ficou muito encantado Com a dupla Quando ele escutou E Isso ajudou muito No resultado desse CD Que Propositalmente Chama sertanejo Contemporâneo Porque não está Nessa pegada Universitária Que todo mundo Já rotulou Como sertanejo Universitário A gente quis Colocar o contemporâneo Justamente por isso Porque a gente Tem um papo Comercial Um papo Da galera E a gente Misturou Com referências Do Bruno e Marrone Com Edson e Hudson Algumas referências Que o Malulio já usou E deu certo Várias vezes Então foi legal isso Legal Vamos fazer algum pedaço De algumas músicas Do disco Então Faz a café Que é linda Essa música Edson Garcia Ramon Campelo Segura aí Compositor junto com a gente Vai sim Hoje tome meu café Mais amargo que o normal Afogado na agonia Sobrevivo mais um dia Eu confesso que tomar Outro cheiro em minha cama Mas não esqueci Do céu Todo dia um desespero Toda noite um pesadelo E quem sofre sou eu Tô bebendo pra esquecer A falta que você me faz Viro o copo Te esqueço Tomo um gole Lembro mais Pra curar minha ressaca Mas amargo meu café Quem eu quero não me quer Bom que o timbre do Gregory Ele remete assim Apesar de vocês terem A linha de composição Moderna né O timbre dele remete muito Assim aos grandes cantores Assim Clássicos Tipo Bruno Edson e tudo mais Tem esse drive E tudo Aí dá pra fazer Essas músicas aí Que duplas Entre aspas Falando assim Do segmento mais recente Universitário Talvez não ficaria Tá legal Tão legal uma música Como essa assim Mas que cairia bem demais Na voz do Edson Do Bruno E por aí vai Claro E isso é importante Pra gente Porque Marcão Você sabe o tanto Que é importante Hoje Você construir uma carreira E o tanto Que é difícil Isso A gente Não 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 se considera Uma dupla De Ah A gente veio Pra Fazer um negócio Comercial Vender show E não sei o que Não A gente Quer viver disso Sabe Que sejam 5 10 15 Anos Que demore Pro pessoal Enxergar isso Mas Que quando a gente Chegar A galera Vai entender A mensagem Se for Daqui um ano Daqui 6 meses Daqui um mês Isso aí Pra gente É detalhe Eu acho que O importante É ganhar o respeito Dessa galera Escutar isso Pra mim É um elogio Pro Gregor E com certeza Também É E a gente Claro Tem muito Pra Crescer Pra melhorar Mas A gente Prefere Ser comparado Ao Bruno Do que Do que Outro Tipo de artista Massa demais Faz mais um Mais alguma Do CD Faz um pedacinho Assim De algumas Que vocês Bota mais Feira Vamos fazer Uma mais Comercial Ela quer sair Me ligou de novo Vou falar pra ela Que eu cansei De ser bobo Só que dessa vez Vai ser bem mais caro Vou fazer umas alterações Nesse contrato Se entrar no carro Vai beijar minha boca Se sentar no banco Vai ter que tirar a roupa Se entrar no carro Vai beijar minha boca Se sentar no banco Vai ter que tirar a roupa Contrato Mais uma Mais uma Mais uma Que machuca E me faz sofrer Aquela Que me dá vontade De beber Aquela Que é motivo De outra saideira Aquela Que me faz liga chorar Toca Aquela Que machuca E me faz sofrer Aquela Que me dá vontade de bebê, aquela que é motivo de outra saideira, aquela que me faz liga chorar, fazer besteira, toca aquela. Massa, velho. Top, faz mais uma aí pra gente já começar a falar das novidades que estão saindo. Vamos fazer a dor soltina? Bora. Essa aqui você gostou daquele dia. Toda é só o refrão. Vamos fazer um vadê do começo, que essa história é muito boa. Essa aí a gente fez com a Marília Mendonça, com o Tchula, né? Nós quatro. Hoje eu acordei mais cedo, mas não foi por medo, foi pra te mirar. Esse seu sorriso que fica mais lindo quando acaba de acordar. Depois de um café na cama, acende a chama embaixo do chuveiro. E você, cheia de manhã, implora pra ficar comigo o dia inteiro. Eu vou trabalhar com seu cheiro na camisa, suas fotos no meu celular. Oito horas tão sofridas, parecem nunca acabar. E quando eu chego em casa, vejo a recompensa que a saudade traz. Você me recebe com um beijo, parece saber o que me traz a paz. E essa é a doce rotina, bem melhor que a vida que eu pedi pra Deus. Te reconquistar todo dia e ser merecedor de estar nos braços seus. E essa a gente gosta, hein? Essa aqui. Bonita de marca. Ripinha. E assim, o trabalho que vem sendo feito, assim, a gente tem ouvido elogios, assim. A galera do Paraná, vocês fizeram uma divulgação por lá que... Pô, foi legal. Todo mundo deu notícia dessa divulgação lá, os radialistas. Todo mundo gostou, fizeram um coquetel, alguma coisa assim. É, a gente fez um jantar, assim. A gente tava muito ansioso pra mostrar esse trabalho. E a gente marcou um jantar lá e os radialistas compareceram. A gente ficou muito feliz. E rolou uma vibe ali, uma energia muito boa. A gente mostrou o repertório inteiro e a galera gostou. Falou, caramba! E comparou a gente com grandes nomes da música sertaneja. E a gente ficou... Foi muito bom pra gente, né? Assim, a gente saiu de lá muito emocionado e motivado. E a galera depois saiu comentando, assim. Isso foi... A repercussão foi muito legal. A gente saiu de lá com uma experiência incrível, assim. Foi muito bom. Legal, cara. E agora vamos falar das novidades, assim. Músicas que estão saindo e tudo mais, assim. Da dupla, composições e tudo mais, assim. Aproveitar já cantando uns pedacinhos. O que é que tem de mais recente, assim? Que composição de vocês, no caso, assim? A galera já saber. Mais recente que ainda não saiu. Que a gente não falou. Não, que já saiu, que tá pra sair. As mais recentes são a Contagem Regressiva. Essa do Edson Hudson. Que a gente fez... O Edson Hudson gravou com o Bruno Marrone. E composição da Mayara, do Fred e minha. Que a gente fez na casa do Fred. E no mesmo dia que a gente fez, As Lágrimas Vão Te Afogar. Que o nosso saudoso Cris e grande amigo, né? Grande perda pro sertanejo. Assim como o Zé Rico. Gravou. Então, assim, no mesmo dia a gente fez duas pancadas. Que eu acredito que eu gosto muito. Foi um dia ímpar, né? Abençoado. Faz a Contagem Regressiva. Contagem Regressiva. Vai. Lancero, é a sua chance de ficar comigo. Eu não te quero. Segue logo o seu caminho. Eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias. Pra sair da sua vida. Contagem Regressiva. É que lá fora não achou ninguém melhor que eu. Se agora descobriu que ama, o problema é seu. Tá chorando. Acho melhor parar. Se depender de mim, as lágrimas vão te afogar. Top. Cantar uma música dessa vem várias imagens. Zé Neto Cristiano. Zé Neto Cristiano. Fazer o refrão? Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Essa é a minha, do Hugo Delvecchio. Já de fracassada. Essa aqui, o Felipe Araújo, o Celi Jr. Abraço pra vocês, meninos. Tamo junto. Eu e o Gregor, a gente fez lá na Chacra dos Pipocos, né? Muitos compositores falaram, ô cara, me leva lá nessa Chacra aí, que eu quero fazer. E lá realmente saíram, né? Claro que eu tô. Qual que é essa Chacra? Chacra é uma chacrinha que a gente tem lá em Anápolis. Aí o pessoal vai lá com o Poço. Que a gente leva o pessoal pra lá, às vezes assa uma picanha. Como é que é o nome da Chacra? Chacra dos Pipocos. Chacra dos Pipocos. É onde saem os Pipocos, né? É onde saem. É um nome profético. É essa nova de trabalho do Jados e Jatos, né? É, a nova de trabalho. Vamos fazer a nova. Fazer conversa com você. Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus Esquece, percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Essa a gente gostou. Bom que você passar uma música com a voz aguda às vezes pro cara e o Jados e Jatos inverteu o esquema lá. Não, assim, igual a gente conversa, né? Eu falei com o Gabriel, eu falei, cara, eu não imagino o Jados e Jatos já dar essa música. A gente já imagina alguns cantores quando tá compondo. Mas o Jados e Jatos eu achei, e aí eu vou mandar um abraço aqui pro Ninho, que foi o cara que enxergou essa música na voz do Jados e Jatos. E o Jados e Jatos conseguiu interpretar ela magníficamente. Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu acho que é uma música que tem um conteúdo diferente e que tem, assim, é uma história diferente, né? Do que foi abordado e eu gosto demais da frase, cê vai beijando eu vou bebendo. Acho que é muito cara de balada, como diz o Ninho, ligou o modo Jados. Esse modo Jados pegou agora, né? Modo Jados de... Mais alguma novidade aí que vocês vão adiantar pra galera também? Ué, tem a Derramada. Ah, essa é a nova do João Neto. A Derramada, João Neto Frederico. Tá saindo. Vamos fazer a inteira pro pessoal entender a história? Se o seu plano era me ver sofrer, cê tá de parabéns. Ele tá dando certo, eu já tô no boteco e não paro de beber. Não desejo o que eu tô passando pra ninguém. A mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá satento, do que você apronta eu fico remoendo. Caçou, desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grita, ô paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Ação, desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grita, ô paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Não é essa frase, essa tá gelada igual seu coração. A gente mistura o boteco, isso é massa da sofrência. Misturar o boteco com o sentimento ali. E aí eu achei isso, a ideia é o Celi. Celi Júnior e Leandro Rojas são os dois compositores. Manda um abraço pro Leandro também. Fizemos também na Chácara dos Pipucos, né? Eu tenho que ir pra lá, velho. Vamos pra lá. Vamos lá, mas eu só vendo o povo ganhar dinheiro aqui nessas composições e não faço nada, mas eu vou começar a fazer também. Massa demais. E o pior é que o jeito de você é um cara crítico, você vai fazer muita coisa boa. Ah, quem sabe, quem sabe. Aguardemos aí. Vamos fazer uma parceria. Aguardemos novidades. Vamos fazer uma parceria, vai anotando os temas. Beleza. Eu sou bom de tema, hein? Ó, brigou com a mulher. Estudida. Vai no banheiro, já que o celular já. Massa. Tem mais alguma novidade aí? Alguma nova aí que a galera já... Ah, a gente tá lá, vai dançar uma. Agora a gente também fez uma música com o Israel Rodolfo, com o Murilo, que é o assessor deles, que tava lá, que acabou somando bastante pra música. Eu, Danilo Dávila, Murilo, Isael e o Rodolfo. A gente fez uma música e eu e o Gregor, a gente resolveu gravar, tá? Inclusive a gente vai acrescentar nesse CD, porque ela é a nossa música, a próxima música de trabalho. E é muito isso, né? A gente, como compositor, a gente sempre tem uma novidade e eu já tenho três, quatro músicas ali que eu acredito que já tão dentro do meu repertório. Essa derramada a gente queria gravar, mas acabou passando pro João Leandro porque a gente tava com o repertório fechado, mas essa a gente não quis deixar passar e o nome dela é Vontade de Não Prestar. E a gente gosta muito dessa música. Acredita muito nela. Sabe aquela que o olhinho brilhou? Então é essa. Top. A gente fez o clipe que vai sair também. É assim, ó. Vai! Outra vez tô trazendo a carne pro churrasco. Trouxe o bolo pra festa, difícil demais sair acompanhado. Como eu fui cair nessa de namorar. Pipoca e filme, sai pra jantar. Não dá, não dá. Meus amigos beberam só no Guaraná. Onde eu fui parar. Vem! Oh, vontade de não prestar. Tá difícil demais da morade. Dá o perdido, beijar escondido. Cê não sabe a vontade que dá. Oh, vontade de não prestar. Tá difícil demais da morade. Dá o perdido, beijar escondido. Cê não sabe a vontade que dá. Boa, cara. Diferente também, né? Diferente. Fala do cara na grande manhã e pronto, assim, não. Fala do cara que não cai na tentação e não quer, né? Só na vontade. Mas quem nunca sentiu vontade, né? Tanto solteiro quanto namorando ou casado sente vontade. Legal. Eu, fera, nunca senti não. Não me compromete não. Não, mas cê casou só tem um mês. Sonha de casar, essas coisas. Tá na fase boa ainda. Calma, calma, aguante. Ele não é compositor dessa música, então ele tem o... Então cê pode cantar ela, não foi você que fez mesmo, né, João? Ele não sabe o que a sua letra significa. Tá com medo de me dar parceria mesmo. Então, ó, quero agradecer, assim, pela segunda vez, né? Agora cês podem ficar tranquilos que eu tô fazendo dois backups, no mínimo. Tipo assim, meu computador nem cabe mais, assim. Eu tô comprando outros HDs que eu vou deixar três HDs, só pra falar. Três backups e um em cada gaveta, caso não caia um raio, queimar tudo do mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se cê tivesse perdido a do Zezé... Aí eu morri, é uma só... Pois é, então foi melhor perder a nossa, viu? Muito mais, então. Aprendeu. Eu perdi nove, mas um mês depois que eu perdi, gravei com o Zezé e já valeu por todos. Eu acho que foi Deus que te presenteou, Marcão, aí. Ainda bem que tem essas parcerias, assim, a galera parceira, graças a Deus, o blog chegou nesse ponto, assim, de poder contar com a compreensão de, às vezes, acontecer um acidente com isso, aconteceram, vocês se dispuseram a gravar novamente. Vim até Goiânia pra gravar. 400 quilômetros, 350 quilômetros num carro sem ar-condicionado pra vir gravar aqui, porque vale a pena, que a dupla precisa ser conhecida, assim, pela galera mesmo. Uma dupla que tem tudo pra acontecer e ficar cada vez mais forte no segmento. Não só nas composições que já estão acontecendo, mas também na dupla que vocês viram o talento que é, esses dois cantando juntos também. Eu quero agradecer mesmo vocês terem me recebido, se quiserem deixar alguma consideração e a gente fechar com mais uma do CD também. Consideração sempre tem que eu falo demais. Falo primeiro que... Não, agradecer sempre aos familiares, né? Meu pai, meu tio, todos os empresários nossos, o João Rossini, o Júlio, o Marcinho, que agora tá postando a gente, sempre apostou o Júlio também, mandar um grande abraço pra ele. E um abraço pra você por ter aberto essa porta pra gente, ter aberto essa oportunidade, que a gente sempre foi fã do seu trabalho. A gente assistia, ficava ensaiando, o Gabriel é filhado, o Gabriel não dormia, ficava assistindo. Meu Deus, o que eu vou falar quando eu estiver lá? E você viu? Ah, eu, assim, né, eu fico muito feliz, Marcão, de participar do blog Nejo, porque o seu trabalho tem sido uma referência pra muita gente, né? E tem tomado uma proporção maior a cada dia. Você sabe porque a gente já conversa muito sobre isso, né? Pelo WhatsApp e onde a gente tá junto. Eu fico muito feliz de escutar, né? De ter uma avaliação, um feedback seu e espero que também do mercado, dessa mesma forma positiva, porque a gente faz de coração, a gente não faz, graças a Deus, a gente não tá mais um desespero, né, por grana, não que a gente, a gente não tá milionário, não, viu, gente? Não, tô precisando. Tá longe disso. Tá apertado. Mas, assim, a gente não tá apelhado naquele negócio, ah, vamos estourar, vamos fazer o show, o cachê e tal, não, a gente quer, vamos chegar com música boa, vamos mostrar a nossa qualidade. Tem até um lado bom do compositor que dá certo, que é artista, mas o compositor que dá certo com as composições, que ele pode levar a carreira artística mais, assim, planejada, né? Você mesmo falando, uma coisa mais sem aquele desespero, né? Mais tranquilo, a gente tá vendo aí Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, que são excelentes compositoras, Paula Matos, né, que são, estão fazendo, né, são fenômenos na música sertaneja, porque estão fazendo a diferença, são mulheres, né, todo mundo fala, bota dificuldade e são compositoras de mão cheia, então, assim, eu fico feliz de isso estar acontecendo, porque, primeiro, por ser mulher, né, porque rola esse pé atrás e, segundo, por ser compositor, né? E eu não sei qual vai primeiro ali da minha prioridade, se é por ser compositor ou por ser mulher. Então, assim, tá acontecendo muita coisa nova no mercado, o mercado tá muito aberto pra coisas novas e eu acho isso muito legal, muito interessante. Quero te agradecer por abrir a porta e se interessar pela nossa história, né, e deixar a gente contar aqui, cantar e eu falar até secar a gola aqui. Nossa, você viu o tamanzinho da despedida dele, né? É, a minha despedida é quase outra entrevista, né? De boa, normal. Mas deu pra perceber quem compõe, quem conversa e quem canta. Massa demais. Mas eu sou a segunda voz porque eu converso tanto que eu fico rouco, aí eu só tenho que fazer a segunda voz. Mas dá pra disfarçar melhor, né? Não, é normal. Segundeiro, pelo menos, bom que o segundeiro tem que se destacar mais, aí você compõe, você toca, você fala mais na entrevista, porque a primeira, na hora que abre a boca, aí a galera já esquece do círculo pra ele. É verdade. Então, vamos lá. Tem que ir um mal jeito de soltar foguete, pum, pôr uma faísca no violão. A trocaria tudo, essa conta... Ah, essa trocaria tudo é engraçado, o pessoal tá comentando lá no vídeo que a gente postou, que a gente também gravou a trocaria tudo. Essa música a gente passou pro Marques e Fernando há mais ou menos dois anos atrás, minha, da Marília e do Tchua, Marques e Fernando gravou no CD, que acabou na época não sendo trabalhado e a gente resolveu gravar, né? Até você voltar, o Marques e Fernando tinha gravado também antes do Henrique, o Henrique acabou gravando, a gente resolveu gravar a trocaria tudo e agora o Marques e Fernando, depois a gente ter decidido e gravado a música, eles me pediram pra... Gabriel, eu posso colocar no DVD? Falei, claro, né? Vocês já tinham gravado, já tinham autorização, pode sim. E aí veio a surpresa, boa, né? Que o Henrique e o Juliano participou da música e a música tá aí, né? Com mais de 5 milhões de views já. No DVD do Marques e Fernando. Tá no DVD do Marques e Fernando e também tá no nosso projeto, a gente gosta muito, acredita muito na música. Então, pra quem quis saber o que aconteceu, foi isso, não tem nada demais. Eu liberei a música pra eles gravarem também no DVD, o Henrique e o Juliano participou e tá o regaço que tá. Beleza, faz ela aí pra gente encerrar, então, com chave de ouro. Ouvi dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abandona e não te deixa só Que o cara é dedicado e sua mãe tá adorando Já sei o que você anda pensando O povo tá falando que você tá bem Você deve tá pensando isso de mim também Mas sei de um detalhe que você nunca esquece Que quando chega a noite é que a saudade aparece E aí você rola na cama tentando me encontrar Abraça o travesseiro pensando em me abraçar Me liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Prende a respiração, desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos meus defeitos Não, é isso aí Aí é bom demais Valeu, bom de beijo Valeu, obrigado Obrigado Até mais